Salve, salve, família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Pra você que ainda não me conhece, cara, eu sou o Taru. É, Torebomaster! E antes de começar esse vídeo aqui, família, é o seguinte, cara, só queria pedir pra você deixar o like no vídeo aí e se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta. Posso contar com a ajuda de vocês? Rapaziada, é o seguinte, cara, tamo aqui, ó, no sitezinho do Skin Club. Vamos abrir umas caixinhas aqui pra dar aquele profit cabulhoso, meu fi. Que que pegar, rapaziada? Skin Club é um site de abertura de caixa. Aí todo mundo já sabe, o sitezinho filé. E daí, troca, o que que nós vamos fazer aqui? Pegar a skin sonhada. Eu tô em busca de uma coisa boa hoje. Aproveitar e avisar pra vocês aqui, rapaziada, que o Skin Club tá tendo um evento nele do Age of Mythology. Eu acho que é de mitologia. Caduzindo, né? Mas depois a gente vai dar uma olhada nesse evento aí, fechou? Vamos tentar aqui, rapaziada, já buscar umas caixas aqui. Eu gosto de anime. Eu sou otaku. Mentira, eu sou não. Mas vamos buscar aqui o Attack on Titan. Bora aqui. Vamos abrir essa caixinha aqui. Caixinha de 30 dólares. Vamos abrir uma? Vamos ver o que que vem aqui de bom pra nós? Acho que não vai vir nada de bom, mano. Sabe por quê? Porque eu sou azarado. Olha lá. Não pode confiar muito, não, rapaziada. Mas a Cavulcã... A Cavulcã... Não é... Não é... Não é... Eita, porra! Caraca, já começamos bem, fi. Você tá doido? 285 doleta. Toma, papai. Toma. Sente a pressão, neném. Deixa eu ver como é que tá aqui. A Cavulcã. Já começamos bem, rapaziada. Será que se eu abrir outra, vem outra? Vamos ver. Ó, tô sentindo tudo, rapaziada. Tô sentindo tudo. Olha lá, olha lá. Hyper Beast, papai. Toma. Sente a pressão, neném. 26 dólares? Ah, não foi aquilo tudo, não. Mas tamo no lucro. Vou sair dessa caixa aqui, porque eu já gastei minha sorte nela. Entendeu? O Attack on Titan veio forte. Eu vou abrir uma caixa dessa aqui, ó, de 15 doleta. Hoje eu só vou em caixa mais fraquinha, rapaziada. Vamos ver de qual é que é do pagode. Olha lá, olha lá, olha lá, a tropa. Nossa, achei que ia vir uma luva pra nós, hein, cara. Ah, 15 dólares, ganhamos 5. Tá ruim, não. Eu vou abrir 4 dessas aqui, só pra poder ver de qual é que é. 60 dólares. Olha lá, a tropa, ó. Ah, 60 dólares não foi muito lucro, não. 43, cara, não foi bom, não. Gastamos nossa sorte naquela lá, hein, rapaziada. A primeira já veio coisa. Eu vou abrir 5 de 5 dólares. Só pra ver de qual é que é no pagode. Não, não tem como ganhar aqui, não. Imagina se eu ganhar 5 lore. Nossa, ia ser cabulhoso, meu filho. Beleza? Tá ruim, não, hein. Deixa eu ver. 50 dólares, 60. É, tá ruim sim, cara. Tá ruim sim. Depois a gente dá aquela recuperada no upgrade. Eu vou abrir uma caixa aqui, rapaziada, porque eu tô afim de, mano, fazer maluquice, tá ligado? Guardian of Wildness. Wildness. Sei lá como é que pronuncia essa bagaça. Eu posso ganhar, mano. A coisa mais barata é uma K. Mas eu posso ganhar. Cara, eu acho que eu não vou ganhar, não. Eu não vou ganhar, não. Não vou. Falei? Não ia ganhar, não. 11 dólares, rapaziada. Nós tá com azar, hein, cara? Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço isso. Vamos voltar aqui. Vamos voltar pras caixinhas baratas, porque elas dão sucesso. Elas tão dando. Será que vem? Será que vem, tropa? 50 dólares. Ó. É, 50 dólares, 38. É, não tá crocante não, hein, rapaziada. Eu gastei toda a minha sorte. Mano, tem essas caixinhas do evento aqui, manica dos Hope. Hope é esperança, né? Acho que é. Bora ver de qual é que é no pagode. Em menos aqui, eu vou poupar umas batalhinhas aí. Faz batalha. Opa, essa diga aqui. Ela é crocante. Ela é crocante. 24 dólares. A caixa custou 15. Deu bom, deu bom. Tá, mec? Rapaziada, o site, além da abertura de caixa, ele tem várias outras coisas. Por exemplo, tem as missões também. Eu posso vir em missões aqui e vou fazer a missão diária. Por exemplo, ah, participo de batalhas. Aí você vai completando. Já completei várias missões aqui. Mas, pra assistir, se você vai completar nas metas, igual jogar uma batalha com mais 3 dólares. A batalha é o seguinte, você vem cá em batalhas. Tem batalhas no site também. Aí eu vou criar uma batalhazinha aqui, tá ligado? Naquele pique, naquela crocância, adicionar a caixa. Vamos adicionar uma caixa, mas lero, lero. Eu vou colocar aqui, rapaziada, uma K47. Pronto. Adicionei a caixa. Aí depois você vem aqui, ó. Criar por 5 dólares. Criei. Vamos ver de qual é que é no pagode. Ó, alguém aceitou. Ixi, o cara é nível 71, tropa. Será que eu ganho dele? Teoricamente, ele ganhou de mim. Perdemos, tropa. Perdemos. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Demorou, Zé, demorou. Ó, sai daqui quando eu ganho, Zé. Entra no bagulho aí, doido. Entra no bagulho aí, tropa. Começar com o bot, bora. Eu posso farmar em cima de um bot. Olha lá, ó. Ai, de novo, cara. Que isso, véi? Ô, você tá doido? Não, tá maluco, tá maluco. Vou recriar a batalha aqui de novo. Mas farmou tudo na primeira caixa. E agora não lucra mais nada, Zé. Mano, vocês acreditam que esse negócio de sorte... Vocês têm uma quantidade de sorte na vida? Porque, mano... Vamos começar com o bot aqui, vai. Bot Rich. Nem sei o que é esse cara. Mas é um cara aí. De novo. Ah, tá tirando. Agora eu ganhei. Agora eu ganhei. Tá tirando a favela, Zé. Tá tirando a favela. Vou criar a mesma batalha. Eu tô... Mano, hoje eu tô pra jogo. Bora. Vem no bot. Ó o Thanos. Eita, pô. Ele vai dizimar metade do meu dinheiro. Aí, ganhamos. Ganhamos. Sente a pressão, neném. Sente a pressão. Segunda vez nós ganhamos, rapaziada. Então, vamos sair daqui antes que acaba a sorte. Vamos lá dar aquela olhada naquele eventozinho lá, olha. Aqui, ó. Age of my solidarity. Sei lá como é que fala. Beleza. Daqui 26 dias acaba. Como obter pontos? Compre caixas, melhores skins e participe de batalhas. Para cada 5 dólares gasto em caixa, melhorias ou batalhas, recebes 1 ponto. O que poderá gastar em... Multiplicar jogo. Ah, os jogos ainda não... É, aceder a marketplace, eu não sei o que. Participar de sorteio. Compete da tabela. Boa. God, God. Agora, vamos pro que é importante, troco. Que é o seguinte. Vamos dar um upgrade. Eu vou colocar umas skins lero lero. Coloquei aqui 20 dólares. Vou transformar em 30. Será que vai? 30 doleta? Vamos transformar isso aqui em 30 dólares. Ó. 20 em 30. Eu vou botar na direita. Vamos lá. Pô, mano. Eu tô com muita azar hoje, será? Aê, deu bom. Deu bom. Sente a pressão, neném. Sente a pressão. Deu bom. Deu bom. Ó. Eu vou transformar itens baratos em itens caros. Tá ligado? Eu não gosto muito de item barato, não. Não gosto de pobreza, não. De pobre só no... Já não basta eu. Eu sou um pobre. Pobre pra caramba. Mais 30 dólares? Na direita, na direita. Depois a gente vai na esquerda. Não sou a favor de político nenhum, rapaziada. E nós perdemos. Nós perdemos aí. Ai, senti tudo. Pô, a porcentagem tava alta pra caramba, cara. Nós perdeu ainda. Vamos aqui, ó. Vamos transformar 74 dólares em 100 dólares. Vamos pegar essa luvinha aqui. Acho que vai dar certo, hein. 74 em 100. Deu bom, deu bom, deu bom, tropa. 74 em 100. Já recuperamos a derrota. E tamo bem. Tamo bem, hein. 74 em 100. Boa. Já tamo com lucro, hein, rapaziada. E aí? Paro por hoje ou não? Entramos com 500 e já tamo com mais de 100. Entendeu? E aí? Vamos na maciota? Na maciota é bom, né, mano? Só avisar pra vocês, rapaziada, que o site também tem caixas gratuitas. De acordo com o seu nível. Como eu tô no nível 55, eu posso abrir caixa gratuita. Por exemplo, vou abrir essa daqui, ó. Vamos ver o que vai vir nessa caixa gratuita. Será que vem coisa cara? Impossível, né, cara? Muito azar, muita sorte, muita pica. Ah lá, não vem nada. Mas de graça, né, cara? Até leite na cara. Vamos completar aqui agora, rapaziada. Que é o seguinte. Tem essas moedinhas. Você viu que eu fui abrindo caixa e fui ganhando moedinhas aqui. Com essas moedinhas eu posso trocar por alguma coisa. Igual, eu tenho 180 moedas. O que é que eu posso comprar com 180 moedas? Olha, eu posso abrir uma caixa. Eu posso... Tem vários tipos de caixa. Vamos abrir essa caixa aqui? É beijo de Afrodite? Pode abrir ela? Vou comprar e vou abrir ela. Beijão, Afrodite. Ah, casa comigo, bebê. Vamos lá. Beijo de Afrodite. Acho que não vai vir nada de importante, não. Falei? Wild Child. Ah, um dólar. Um dólar de graça? Tá bom, né? Eu vou pegar mais uma caixa, cara. Tô querendo sentir o beijão dela. Oh, Afrodite. Casa comigo, bebê. Vai dar certo? Vai dar certo ou não vai? E acho que não vai dar. Pô, essa um open é feia não, cara. Essa um open não é feia. Um dólar? Tá meia que nós conseguimos ter um lucro legal. Por quê, mano? De pouquinho em pouquinho você vai ganhando, rapaziada. Não façam loucura. Não façam loucura mesmo. Porque esse negócio assim, mano, é pra ter calma. Entendeu? O segredo é a karma. O site também tem um exchange. O que é um exchange, rapaziada? Por exemplo, você... Ah, eu tenho uma skin, eu quero trocar por outra. Tem uma skin aqui de 24 dólares. Eu não vou pegar essa aí, Igor, não. Vamos trocar essas duas... Essas duas... Um aqui. 3 dólares. Aí eu posso pegar alguma coisa com preço um pouquinho menor, entendeu? Eu posso pegar uma coisa até 3 dólares em 38. Então, eu não gostei muito dessa aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha. Vou vir no pagode e vou trocar por essa cá. Aí você vai lá e consegue trocar, entendeu? Mas como é que você faz pra sacar essa skin, rapaziada? Você pode vir aqui no seu inventário, na sua fotinha. Aí você vai vir aqui, olha. URL de troca. E daí você pega o seu URL trade. O seu trade URL da skin. E coloca aqui, rapaziada. Você vai colocar aqui e dá guardar. Beleza. Como é que você faz pra poder sacar suas... Olha, eu quero sacar alguma skin. Aí você vem aqui, olha. Tem, por exemplo, essa UMP. Aí você vai vir por cima dela aqui. Vai ter aqui, olha. Receber. Clicou em receber, o bot vai mandar pra você naquele jeitão, tá ligado? E você vai conseguir receber sua skin com o desse pé na porta. Mas como é que você vai chegar no site, rapaziada? Você vai depositar no site usando o meu código. Como é que vocês usam o código, rapaziada? Vocês vão clicar no link que tá na descrição do vídeo aí. E no comentário fixado também. Clicou no link aqui, por exemplo. Vou colocar o link aqui. Coloquei o link. Não é que você coloque esse link, rapaziada. Vai aparecer aqui na sua tela. Temos um código promocional limitado para ti. Utiliza pra ganhar 10% de bônus no seu pagamento. Então, toda vez que você for depositar, 10% de bônus, entendeu? Aí você clica em resgatar código. Naquele jeitão. Deposita aí pra me fortalecer. Porque, galera. Sério. Isso vai me ajudar demais. E tudo. Vai ajudar o canal a evoluir. Vai ajudar muito as coisas. Porque tamo no início ainda. Então, as coisas no início é difícil e tudo. Então, eu queria muito pedir essa ajuda pra vocês. Vocês vão me ajudar lá com dois pés na porta. Chegar chegando naquele jeitão e tudo. Posso contar com a ajuda de vocês, rapaziada? Então, é isso, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Não se esquece de deixar o like no vídeo aí. E se inscrever no canal. Pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos com dois pés na porta aí. Fechou? Tamo junto demais. E é nóis. E é nóis.